Na região acontece desde o início desta semana as operações férias seguras em todo o estado. E o que não falta é a apreensão de veículos com diversos tipos de restrições para rodar. Dentro da viatura, os policiais militares rodoviários acompanhavam o fugitivo em uma motocicleta. O suspeito foi alcançado quando entrou nesta estrada de terra. A justificativa dele para os militares era a de não ter a habilitação para pilotar. A moto não está devidamente licenciada. E o pior, tem queixa de furto e roubo na cidade de Ipatinga na data de 20 de junho de 2017. O suspeito confessou ter comprado o veículo três anos depois, pelo valor de R$ 2 mil. A moto foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Em Simonésia, a polícia militar prendeu um homem de 56 anos pela suspeita do crime de receptação. A equipe policial foi até o córrego Cachoeirão e encontrou esta picape cor branca furtada na cidade de Nova Serrana, região metropolitana de Belo Horizonte. Foi possível identificar o número do motor raspado e sinais de adulteração no chassi. O carro rodava com placas e documentos clonados. Dois carros foram roubados na área rural de Abre Campo. Três homens armados e encapuzados entraram em um bar, renderam cinco vítimas. O trio roubou objetos das pessoas pertences do dono do estabelecimento e o veículo de uma das vítimas. Uma hora e meia depois, o outro roubo aconteceu na região de Pedra Bonita. Um grupo armado usou o carro da primeira ação criminosa, rendeu as vítimas e levou um veículo de passeio. Os assaltantes, bem como os carros, ainda não foram encontrados pela polícia.